Bom dia, eu estou aqui. Começando pela Isla de Ouro do Baia-Ripa, desde o caminho da Manipa-Soit, e o caminho é paralelo com o caminho da Grande, e o caminho será para um par de cima. Conjuntamente com o DOE, nós fizemos uma decisão que durante 6 horas, terá um colega na frente de Yara, para controlar e dirigir o tráfego. E durante 4 horas e 8 horas da noite, nós fizemos isso aí. Eu adoro então que o colega aqui, o tráfego mais rápido possível, de tal maneira que nós temos tanto pegamento. A gente tem mais ou menos 12 horas da noite, nós não temos muita pessoa na hora de ir para sair. Então, entrando a Manipa, em verdade, o caminho está cerrado. Então, a hora que está a queda, se em verdade entre 6 para 9, ou 4 para 8 está suficiente para dirigir o tráfego, ou nós temos que ampliar o horário. O que nós fazemos a Manipa, é que para 18 horas de Manipa, nós temos que ir para controlar o tráfego. Entre 8 horas de Manipa, nós temos um problema com o tráfego. Depois de 8 horas, a manipa, a quantidade de tráfego está a diminuir, e a troca não está nem para dirigir o tráfego, e só, para que o tráfego corre o mais rápido possível. O usuário, não está tendo em conta com o que a polícia está indicando, e não stop, se ele corre. e não está tendo em conta com a polícia. Depois de 8 horas, nós estamos juntos com a Polícia, para conscientizar o que nós estamos precisando, e o que nós vamos fazer durante a semana que estamos aqui, para ajudar o tráfego mais rápido possível. O último processo, é que o colega Paz, que é o jefe interino de tráfego, que é o tráfego, que nós temos conversações, e nós temos reuniões, para encontrar o melhor serviço para o povo de Aruba, e o usuário de Caminda. Então, é o processo, que é o último que o Caminda, que nós vamos colocar em altura, se nós vamos envolver.